Eita, 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 eita. Puxou? Foi. Eita, eita. Caiu na boca, hein, Tio? Não, é o pequeno. Mas o cara é pequeno, porque se não pegou. Eita. Isso aí, hein? Isso aí dá pra zanta, hein? Você vai levar? Vou, não. Ó, ó, ó. Caiu na boca. Ó. Agora sim, hein? Agora nem precisa passar, hein? É a ração. Mais um, cabrinho, mais um. Ó. Ó. Esse era o pequeno, Tio. É o pequeno, depois, por cima da água. Ó, ó, ó. Ó. Tá pega. Esse é sarado, hein? Tem um bar da lá, que eu vou levar. Ó. Ó. Olha lá. Ó, ela tá pegando, hein, Gabriel? Ó. Ó. Esse é filhotão. Esse é filhotão. Esse é filhotão, hein? Já pariu. Mais um, mais um, mais um. Ó. Ó. Escapou, hein? É difícil pegar, porque o bicho é muito, noca pequeno. Ó. 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 Tá pegando o bicho, tá pequeno ainda. Ó. Ó. Hã. É isso aqui é pegar peixe, hein, Gabriel? Ó. Esse negócio é por rio. Tá pequeno. Ó, 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 ó. Ó o balde, mangui. Agora é sem o copo, assim. É o bicho. É, 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 é. Vai, vai, mangui. Agora eu vou pegar a maior que tem. É. Vamos lá, vem. Olha lá, você falou. Ó, ó. 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 É a maior que tem. Maior que o Pacu, isso aí. A maior pulou. Não tem que pegar a grande. Não tem que pegar a grande. Isso aqui vai pra correr. Ó. Esse é grande, tio. Nem precisou de pegar, você viu? Ó. Você viu? Você viu o que a grande faz? É. Pra ver, a grande era dar aquela razão. A boca é corrompada, né? É. Ó, calma. Calma, bichinha. Dá risco aqui. Quando ela tem parte rosa, é fêmea? Essa aqui é. Ou é porque é grande mesmo? Ó. Ó. Essa é grande, tio. É? É. Essa é. Ó. Vamos pegar essa agora, que é muito... Que tá rodando? Que tá rodando? É fioce. Que é que eu tô rodando? Fioce. 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 Que é que eu tô rodando? Fioce. 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 Só a fiota tem que treinar com nós ainda. Pegou ainda? Olha, olha. Não, mas ele só pega pequeno. Meio fiota ainda, mas pegou, né? Só pega pequeno. É que ele não aguenta tirar o grão d'água. Nós abuticaba? Tá, já abuticaba. Tá melhor do que minhoca, hein? Vixi, já era. Tá lá ainda, ó. Tira o fardo, ó. Passado que ele veio, ele caça, não tirava fácil, né? Vixi. Parece tantaruga, né? É, parece. Mas tá ruim, sabe por quê? Se eu soubeu demais, ele passou muito chorrada dentro do cogo. Chorrada? É. Ele levou embora? É, leva embora os peixes. Espeixou só. Não, leva embora sem mais, mas não é que leva embora. Porque soubeu demais, né? Eu pensei até ele começar uma coisa. Claro que você não pegou nenhum. Peguei três, três e dois bag. E olha a barriga. Pouca da barriga, né? Não, mas é só de um tamanho também. É reprindo, ó. É reprindo. Isso aqui vai pegar a grande barriga ali. Quer ver, ó. Eu acho que o bom mesmo foi levar a salinha, mas não é aí, ó. Um grandão. Ah, fala não. Parece que ela tá... Parece que ela tá grandão. Parece que você é um monstro, né, tio? E... Parou pra descansar de preto? É. Rapaz, se... Acho que não pode ter um cachorro pra gostar de dormir mais que esse não, viu? Esse paga pra dormir, bicho. Ó. Vamos lá, mano. É só represa. É. Tá reprindo. Vai ter que trocar de lugar. Ó. 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 Ó lá, ó. Pegando aquela boia lá. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Tá lá naquele negócio lá, ó. Ele tá achando que é coisa grande e ele tá vendo que pegar. Acho que ele que é. E é mesmo. E pegou, cara. Aí, ó lá. Tá ali, ó. Ó lá, o negócio lá. Ó lá, o negócio lá. Mas o anzal não vai lá, cara. Vai, mano. Acho que é um pedaço de cisco. Vamos filmar, cara. Vamos filmar aqui. Ih, ventou demais. Já tá firmando já. Já tá firmando. Já tá firmando. Aí, ó. E era mesmo. Aí, ó. Você quer ver um trabalho? É, ó. Aí, ó. Filma, cara. É, olha aí. Filma, cara. Ó.